Não tem mais nada pra falar não, Valão. Min, que há mais de seis meses ela tá em situação de rua, ela tem um filho de 12 anos, e ela tá tentando empréstimo, ela tá tentando também vender coisas na rua, só que uma coisa que ela falou hoje pra mim, que foi um ponto muito forte, que ela falou assim que ela não ia desistir, que ela tava profundamente chateada, mas ela tinha um pingo de esperança, com essa questão de entender que o GPS é pra ela, que o GPS vai mudar a vida dela. Rapidinho, tudo bem ter uma moradora de rua em situação de rua no seu GPS, se você chegar aqui, porque no mesmo GPS pode ter uma médica e uma moradora de rua. Tudo bem pra você? Ou você só sabe ver as pessoas prontas? Tudo bem pra você? Porque pra mim tudo bem, porque eu prefiro apostar nela daqui a pouco ela sentar aqui, algumas pessoas vão ter dificuldade de acreditar, mas alguém um dia vai sentar aqui e falar quando eu entrei no GPS, eu morava na rua. É, igual a outra chegou outro dia aqui, quando eu entrei no GPS, tinha feito as malas e tinha ido embora, tinha deixado meu marido, e hoje voltei pra ele, hoje eu sou feminino, ele é masculino, eu confio nele, eu acredito nele, eu gosto de ver a transformação acontecendo. Tem muita gente aí que só tá pronta pra ver a borboleta, bonitinha. Eu quero ver a transformação. É nisso que eu acredito. Pra você que perguntou quem são os nossos anfitriões, que treinamentos ele tem, meu sonho é que essa mulher vire anfitrião de GPS, e ela vai receber treinamento, dignidade, respeito, confiança. É fácil, né? Botar o curso online aí, mostrar meia dúzia de casos de sucesso, de gente perfeitinha. Eu quero ir lá na casa lá, da mulher que tem uma casa lá, aos pedaços, e levanta o colchão pra fazer massagem no único combo do que ela terminou. Eu quero acreditar na moradora de rua, eu quero acreditar, quer ver você acreditar no servidor público que tá preso a um salário de 7 mil reais, a vida dele já custa 15, e o sonho dele é a mulher do consignado ligar dizendo que liberou uma margem pra ele. Quem tá pior? O morador de rua, que está morando na rua, ou esse servidor público? Cada um com a sua dificuldade. Você vai descobrir que no GPS o seu problema é o pior de todos. Aqui você vai aprender a respeitar, valorizar o seu progresso, o seu ponto de partida. E você não vai ter dó de ninguém. Ai, mas tadinha, ela tá morando na rua, ela sabe o que ela fez pra instalar, o que ela deixou de fazer pra estar lá, só que aqui ela vai descobrir o que fazer pra não ficar mais lá, e o que deixar de fazer pra não ficar mais lá. E sim, você vai aprender muito com a moradora de rua, com o motorista de aplicativo, com o músico, com a dona de casa, com a crente, com a católica, com a espírita, com o bandista, com o ateu, porque aqui é sobre ser humano. E sobre um ser humano, que às vezes mora numa casa alugada, um ser humano que às vezes mora na casa da sogra, e um ser humano que às vezes não tem onde morar, e ele vai se virando ali até se virar. Um ser humano que às vezes crê em uma coisa, e o outro crê em outra coisa, mas os dois têm a mesma dificuldade, e os dois podem se apoiar. Eu tô conseguindo passar pra vocês o que é o GPS? Vocês estão conseguindo entender que isso aqui não tem nada a ver com o curso? E que ninguém tá tendo dó dessa mulher, e por isso, talvez ela esteja se sentindo sendo tratada com dignidade. Vocês não entenderam, os olhos de vocês não alcançam. Nós já resgatamos a dignidade dessa mulher, a ponto dela estar morando na rua, e sair pra tentar um empréstimo. Elton, essa é uma das pessoas mais insistentes que a gente atendeu aqui, viu? Porque todo dia ela me manda mensagem, ela fala, poxa, o que que as suas lives têm mudado, o que que ela está transformando na vida dela. É incrível, eu falo com ela todo dia, e é incrível o esforço que ela tá fazendo pra mudar de vida. Bora, só bora. Continua seu trabalho que eu continuo o meu. Só bora. Não tenho mais nada pra falar não, galera. Não tenho mais nada pra falar não, galera.